O que faz uma pessoa? O que nos torna humanos? O que nos ajuda a nos ligar uns aos outros e a este mundo? Costumava ser nosso passado em comum. Nossa cultura. Nossas histórias. Em algum momento, no caos da modernidade, nos perdemos uns dos outros. Nos perdemos de nós mesmos. E o que ganhamos é um medo intenso da morte. Um medo de perder o controle. Hoje, precisamos restabelecer o diálogo. Diante das profundas mudanças à nossa frente, nunca foi tão importante compartilhar, ouvir, servir. A gente nunca acha que vai cair. O ano de 2006 me dobrou a coluna. Eu tinha duas saídas. Ou ir para a minha casa chorar. Chorar. Por que? Porque eu falava, vamos resolver, né? E me fez experimentar, negociar com a vida. O diagnóstico do câncer era sentar do lado da morte e conviver com ela durante um tempo. Mas a vida é tão bonita, que eu acho que eu não tenho o direito de me entregar. Eu tenho que continuar lutando. Até porque eu acho que a gente tem metas na vida da gente para seguir. Não, tem cura. Você pode. Você tem sobrevida. Você tem como resolver. A dor de quem vive um determinado, uma determinada crise é muito própria daquela pessoa. Ninguém consegue entender com o seu referencial. Você precisa ter ouvido para ouvir o outro. Não saber que era tão querido, então? Eu acho que se a gente puder deixar uma mensagem para mim e para todas as pessoas, que cada dia é um dia. Que a gente tem que viver intensamente esse dia. Mas intensamente com a alma, com a vida. Eu não acredito que tenha cura fora da pessoa. Eu acredito que as relações ajudam que você encontre dentro de si os seus fatores curativos. A vida é uma coisa muito misteriosa e eu acho que é só essa mesmo. O câncer me ensinou que esse é o último dia da minha vida.